Tivemos lances muito estranhos na Série D. Esse jogo precisa ser investigado. Basta ver os lances para entender. Tem alguns contextos importantes para acrescentar. Primeiro, sete dos oito gols do Iporá foram marcados no segundo tempo do jogo e existiu realmente um número de apostas elevado para esse tipo de acontecimento, de mais gols no segundo tempo. Outra coisa, muita gente pode dizer que o Interporto é muito fraco, isso tudo é ruidade, porque o time foi rebaixado no Campeonato Estadual. O time da Série D é bastante diferente do Campeonato Estadual, inclusive porque empresários de Brasília chegaram no clube e trouxeram contratações. Inclusive o goleiro que atuou nesse jogo chegou durante a semana antes dessa partida e já foi titular. E também vale cobrar uma transmissão da Série D que até agora não foi definida e é claro que jogos no escuro, sem transmissões, agravam o problema de manipulação de resultados. E aí E aí